Bora pra casa, né? Obrigado não, né? O Carrada? Amanhã nós carrega, tá bom? Ué, cê tá doido. Vamos aí, eu dormi. Gente, tem marrinha que bate naquela sombra lá, olha aí. Aquela sombra não me fez bem dormir, mas... Ué, doido. Agora vamos se botar pra casa. Que não tem o que fazer, né, moço? Ué, doido. Vamos se limar a ficar. Essas escravas aqui também não me ajudam. Ó, escrava ruim. Tô com a mão, olha. Olha esse, não vem pra bater. Meio açúcar que eu já tomei na minha vida. Ai, 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 ai. Tiveram uma outra pergunta ali. Quantos anos faz que eu tô no GBN? Ai, 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 quase virei assim. Meu Deus. Eu entrei pro GBN quando eu trabalhava lá no Martinha. Vai lá, na cabanetinha amarela pra mim na coleta. Ai, eu peguei pra topar, ó. E aí, o quê? Acho que eu fiquei uns... Três... Fiquei, é, eu fiquei uns três anos de protocolo. E aí... Peguei a unidade, parque. É, eu fiquei três anos de protocolo. Daí, quando eu tomei lá o... O Ateca. Eu ganhei a unidade. Um mês depois eu ganhei a unidade. A gente tinha topado, empate. Daí, bateu a depressão e coisa arada. Fiquei um ano em casa. Parei de viajar. Daí, eu entreguei minha unidade. Naquela época. Naquela época, minha unidade era 315. Quando saiu a unidade pra mim. Era 315. Tá, daí eu parei de viajar. Fiquei um ano sem viajar. Olha, essa é a estrada mais ruim. Eu fiquei um ano sem viajar. Tá, obrigado. Olha. E aí, depois eu voltei a viajar. E voltei a viajar no... No installation vermelhinho lá. E aí, eu fiquei... Eu acho que eu fiquei um ano. Viajando a gente é o installation. E aí, eu não botei adesivo. E aí, quando eu peguei o apeguinho branquinho. E aí, eu peguei o adesivo. Só que eu não peguei o... Eu não peguei a unidade. Eu peguei o 0800 que o Nair falava. Hoje eu acho que nem existe. Não existe. 0800 era quando o carro pegava o adesivo da unidade. Só de 100 unidades. E o Aki tá me desespera já. De finalidade. E aí, eu fiquei mais um dos 4, 3, eu acho. Com esse era de menos. E aí, no final do ano, saiu a unidade. 2 centímetros. Quando eu tava com o M. Tava com o M. Primeiro. O Adoro. O Fabio saiu a unidade. E aí, 2 centímetros. E aí, eu acho, creio eu assim, de GBN, eu tenho uns 5 anos, 5, 6 anos, mais ou menos. 6 anos de GBN, por aí. Porque faz 4 anos que eu viajo. E aí, eu peguei o protocolo, fiquei uns 1 ano com a menadinha e pá. 6 anos, 6, 7 anos de GBN. Faz tempinho já também. Sentado hoje, moço. Bora pra casa. É 60, não é 40. É 60. Não é 40. É 60. Olha aí. Esse pé de meleque é foda, cara. A dar de 60, me passar a 30 por hora. Nunca me quis, cara. Ué, é doido. Tá, rapaziada. Olha com quem nós tá de novo. Aham. Peguei o Fuscão de novo pra viajar. Meu Deus, eu tô dando troca, troca de caminhão aqui, olha. Já vencei mais. Puxar pra frente um pouquinho, deixa eu tirar uma foto. Tirar uma ponteira. Sim. Eu parei aqui no posto, aqui, pra... Pra dar uma regulada nos freios. Vou deixar essa porta deschaveada. Gente, estragaram a... Eu não sei, a trava elétrica não tá funcionando. Pô, pra ir pra dar uma reguladinha nos freios. Traveu? Tá ajeitadinha. Passei... Passei um pretinho. Perramenta mais pretinho no chão e que não sei o que, né? Vai. Obrigado, as marias. Estão funcionando com o que querem, olha. Pô, é louco. Eu acho que queimou o fuzil de novo. Certeza. Vou tirar uma foto, nem vou tirar mais também. Acabou com a cena. Não, vou tirar uma fotinho. Aí eu dei um grau lá em casa. E agora vou andar. Gostei do Maricase. O banho do cara tá sem melocínio 3, só. Passar no pedágio. No pedágio, não, no radar. Não tá nem a fuzilando, radar. Pô, é louco. Ai, 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 meu Deus. Olha o céu. Como é que tá? Chegando aqui na... Na Maringueixa. Na Noma do Brasil. Vamos ver como é que tá ali, meu filho. Se vai ter muitos caminhões ali na frente, não. Ai, que eu tô morrendo de sono. Mas eu tô com sono. Eu parei pra dormir duas horas. Aí, rapaz. Eu parei pra dormir umas duas horinhas no... Não embalou, não. Não embalou. Embalou não, era tibaginho. Pertencia tibaginho. Ei, ei, ei. Aí, acordei. Parei, era 11 horas da manhã. E acordei, era mais... Era uma hora, velho. Um pouquinho. Ai, vai ser bonito hoje. Daí. Entretado aí. Daí, ui. Acordei uma hora da manhã e me botei. Ah, eu achei que nem ia chegar mais no Maringá. Tu é doido. Chegar ali, entregar a nota e botar pra dormir. Que nem é bom. Eu acho que nem... Que nem é bom.